Esta próxima receita é mais uma receita saudável. Vou fazer aqui uns espargos grelhados com bife de lombo, rúcula e congumelos. Os congumelos vão ser perfumados com muscatel. Vou começar por cortar os congumelos em quartos, que eu gosto de sentir bem a textura, não é preciso picá-los demasiado. Tenho três variedades de congumelos. O parís, o marrom, que aliás é praticamente igual ao parís, mas a capa é mais escura. E depois tenho aqui o congumelo ostra, que é assim um congumelo mais fibroso. Tem uma textura mais emborrachada, muito bom também. Muita atenção sempre que utilizam congumelos, quando os lavam, limpem só a terra, tentem não ensopá-los em água, porque depois o cogumelo não frita bem. E em relação à carne, eu tenho aqui uma peça do lombo, do vilho, mas podem substituir por vazia, podem substituir até por frango. Esta receita funciona com quase todo tipo de carnes, mas uma carne vermelha casa bem. Os espargos. Para grelhar, não é preciso descascar o espargo. Eu costumo normalmente sempre dizer para descascarem quando os vão beringir ou quando os vão cozer em água, mas se vão utilizá-los para grelhar, esta capa exterior do espargo acaba por proteger o espargo, acumula muito sabor também na grelha e é perfeitamente comestível. Portanto, para grelhar, não é preciso descascar. É rima. Fiozinho de azeite. Vamos grelhar os espargos aqui na grelha. E depois vou retirá-los, cortá-los em pedaços, colocá-los numa taça, que depois misturar com a rúcula, para fazer assim uma espécie de salada. Vão demorar cerca de um a dois minutos. Enquanto espero, vou picar um pouco de alho, aliás, laminar. Os espargos, quando vão ganhando cor, vamos virando. Estão a ver que a pele começa a ficar assim tostada, mas fica perfeitamente comestível e com sabor intenso a grelhado. Podemos também juntar um pouquinho de sal e pimenta. Mais um minutinho no outro lado. Como viram, dois minutinhos e temos aqui espargos grelhados deliciosos. Eu adoro espargos assim. Se tiverem uma grelha de carvão, ainda melhor, mas tenham cuidado, que o carvão às vezes sem tendência a queimar a parte exterior do espargo. E com os espargos bem quentes, vamos fazer dois cortes, colocá-los numa tacinha. E a razão de os colocarmos quentes na taça é que eles absorvem todos os sabores. Vou adicionar também aqui umas folhinhas de tomilho. Os espargos vão absorver bem esses óleos com o calor. Podem adicionar também só um pouco mais de azeite, não muito, e vamos deixá-los aqui à espera. Os nossos espargos. Vamos passar aos cogumelos. Um fiozinho de azeite na frigideira e vamos agora aquecer bem a frigideira antes de adicionar os cogumelos. É sempre importante, quando fazem cogumelos salteados, que a frigideira esteja bem quente, se não vão cozer os cogumelos, os cogumelos cozidos não é nada agradável. Portanto, podem colocar um cogumelo para ver a reação da frigideira. E assim que ela começar a reagir e estiver bem quente, adicionamos os restantes. Agora, outra coisa que eu costumo fazer para ajudar a caramelizar ainda mais os cogumelos é juntar só um cubinho de manteiga, que a manteiga, como tem um ponto de queima muito curto, vai começar a caramelizar rapidamente os cogumelos e também lhe vai dar um saborzinho especial. O zostra também, assim compridos, as tiras. Um cubinho de manteiga. E já repararam que não juntei ainda o alho, porque se eu juntei o alho agora, vai queimar. Isto é o que nós chamamos de saltear. Os cogumelos começam a ganhar assim uma capazinha caramelizada no exterior. Nesta fase vou juntar o alho e podem adicionar só um fiozinho de azeite quando juntam o alho. Atenção para o alho não queimar. Flor de sal e pimenta. Cheira tão bem. Envolvemos bem. Aqui em si já convém baixarem um pouco o lume, que é para não queimarem os cogumelos e não queimarem também o alho. Os cogumelos agora já estão a ficar bem caramelizados. E agora sim também, vamos juntar o nosso ingrediente secreto hoje, o moscatel. Com bem que a frigideira esteja novamente bem quente, que é para o álcool evaporar. Quando estivermos a comer os cogumelos com os espargos, com a carne, vamos sentir ali um sabor intenso a moscatel. Portanto, deixa a reduzir. Vamos ver que já está a ficar seco outra vez. E nesta fase vamos pôr de parte. Aqui vou juntar os cogumelos aqui aos espargos. E mais uma vez também o sabor do moscatel com os espargos grelhados. Vão ali criar uma junção super interessante com a textura do espargo mais crocante, com o mel mais esponjoso, com o moscatel. O lipo do lombo, grelha bem quente. Eu gosto da carne mal passada, mas já sabem, com uma peça de 150 a 200 gramas, se querem médio, 8 a 10 minutos, mal passado, 4 a 5 minutos, e bem passado, 12 a 15 minutos. Uma peça destas vai demorar 3, 4 minutos para ficar mal passada. Colocar fôr de sal. Pimenta preta. É importante o bife ganhar uma crostazinha. E vamos temperar também nesta parte aqui. Às vezes parece que estou a colocar muito sal, mas já sabem que a fôr de sal não é tão intensa como o sal fino. Agora, é muito importante, quando estão a cozinhar a carne, e já falámos disto várias vezes, depois de a cozinharem, deixarem-na repousar cerca de 2 a 3 minutos. Porque a carne, quando está a ser cozinhada em temperaturas altas, tem tendência, todo o sangue, a ir para o centro da carne, fica mais tenso. Se a deixarem repousar, o sangue volta-se a espalhar pela peça e depois, quando cortarem a carne, fica suculenta. Enquanto isso, vamos colocar a mistura de espargos e cogumelos na travessa. Isto é um bom prato para o verão, principalmente quando os espargos estão em época. Mas podem substituir os espargos, se quiserem fazer no inverno, por cenoura. Estão a ver a carne? Repousou bem a carne, por isso é que temos a peça bem tenrinha. E vamos colocar umas fatias espalhadas por cima dos espargos e dos cogumelos. Para aproveitar aqui alguns dos sucos que sobraram dos cogumelos, vou colocar umas fininhas de rúcula, que acabam quase por ser temperadas com os sucos que ficaram na taça. Um fiozinho de azeite, um pouco de pimenta, misturar bem e vou colocar assim umas fininhas de rúcula por cima. Hum, hum. Grande aspecto. Se quiserem, um fiozinho de azeite à volta. Eu gosto. E uma receita saudável com o toque de moscatel e com o bife caleado.